Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre Física Moderna, que é um assunto que eu adoro. Então, essa aula, eu já tinha preparado ela faz um tempo, lá pro ano passado, mas acabou não dando pra dar, então eu vou fazer gravado. E ela é sobre a matéria de Física Moderna, que cai agora na URGS, mas ela também sobre várias outras coisas. E a minha ideia aqui é dar uma ideia pra vocês de como que a ciência ela evoluiu, assim, desde o que a gente viu até agora na Física. E de como isso aconteceu, e como os cientistas fazem esses avanços, certo? Vai ser um vídeo meio longo, eu imagino, provavelmente, então eu vou deixar separado em partes, provavelmente ali no YouTube, pra ficar mais fácil pra vocês. Certo? Então, vamos começar. E pra começar, eu queria, eu botei essa citação aqui, porque eu acho que ela é bem irônica, considerando, assim, porque esse cara, que era um físico bem, não famoso, mas relevante, assim, do século XIX, ele falou em 1894, que parece provável que a maioria dos grandes princípios fundamentais tenham sido estabelecidos, e que os avanços futuros, na ciência, devam ser procurados principalmente na aplicação daquilo que a gente já sabe, e que as futuras verdades na Física devem ser buscadas na sexta casa decimal. E a gente vai ver que, claro, isso não é verdade, né, considerando tudo que mudou de relatividade, brancos negros e partículas e coisas assim, que a gente sabe hoje, mas na época, se vocês forem parar pra pensar, na época o que eles sabiam era o que a gente viu até agora de Física e Matéria, assim. Eles sabiam eletromagnetismo, sabiam termodinâmica, sabiam mecânica bem, e dava pra fazer tudo o que eles queriam fazer na vida lá do século XIX. Tipo, tu quer projetar um motor de um carro ou de uma máquina industrial? Tu quer projetar um barco? Tu quer projetar umas linhas de comunicação por rádio ou por telégrafo? Tu consegue fazer isso com a Física que a gente já viu, certo? Então, parecia razoável, mais ou menos, do ponto de vista dele. Até que a gente começou a olhar mais a fundo algumas coisas que ainda estavam em aberto. E daí, quanto mais fundo a gente for olhar, mais problemas a gente vai achar, que a gente vai ver agora. E é engraçado porque esse cara aqui, o Michael, na verdade, ele foi ele que fez um dos experimentos que ajudou a provar a relatividade, que a gente vai ver com esse preferente. O que eram alguns dos problemas que a gente tinha, assim, naquela época, que começaram a surgir depois que ele falou isso, certo? Primeiro, o comportamento da luz. A gente vai ver que eles estavam... Ainda tinha várias questões de por que ela conseguia se propagar no vácuo, quando nenhum outro tipo de onda faz isso, certo? E por que a velocidade da luz é sempre C? Por que é uma velocidade fixa, certo? Porque se vocês forem parar pra pensar, não faz muito sentido. Todas as outras ondas que a gente viu, elas têm velocidades variáveis. Se tu fizer uma onda na água, ela pode ir na velocidade que tu quiser, desde que não passe da velocidade da luz, certo? Outras coisas, tipo radiação de corpo negro e efeito fotoelétrico, que a gente também vai ver, eram coisas de cestas de materiais e de termodinâmica, que a gente tentava prever o que ia acontecer e as contas não fechavam. Coisas como o modelo de Bohr, que vocês devem ter visto na química, que vocês devem ter visto que, ah, os elétrons, eles têm que... Eles ficam naqueles niveizinhos de energia, né, em torno do núcleo. Mas, do ponto de vista da física que a gente viu até agora, isso faz o menor sentido. Porque se vocês pararem pra pensar, tem uma carga positiva no meio e uma carga negativa girando em volta e elas não estão se aproximando mais. Ela fica lá paradigna na órbita, certo? E por último, também tinha a questão do decaimento radioativo, que as pessoas não entendiam ainda direito como que acontecia. E daí agora a gente vai ver como cada uma dessas coisas vai levar a mudanças completamente gigantescas, assim, no que a gente pensava que é a realidade, certo? Primeira coisa que a gente vai ver é a relatividade, que vocês já devem ter ouvido falar, não tem como não ter ouvido falar de igualmente ser o quadrado. Mas o que começou a fazer a gente pensar e o que fez com que o Einstein começasse a pensar sobre isso, na verdade, não tem muito a ver lá com espaço e tempo, mas assim... O primeiro sinal de que a gente tinha alguma coisa errada na teoria que a gente tinha até agora, da mecânica, é a questão do movimento relativo, que é de onde vem a relatividade. O que a gente tem até agora é do Newton, certo? O movimento relativo na física clássica. É isso aqui, a gente tem dois carros indo um na direção do outro com uma velocidade, certo? E do ponto de vista de um desses carros aqui, esse outro carro está se aproximando dele com uma velocidade 2V, aqui no caso. Está sentindo, né? Se, por exemplo, um carro está se aproximando de mim, eu estou parada, ele está se aproximando a 10 km por hora. E daí eu começo a andar na direção do carro enquanto ele está indo na minha direção, eu vou ver ele se aproximando mais rápido do que se eu tivesse ficado parado. Faz sentido. Só que a gente tem um pequeno problema, certo? É o que acontece quando a gente tem a luz. Porque a luz é uma onda, certo? Então, se vocês pararem para pensar, a gente sabe que ela tem essa velocidade aqui, que é o C. E daí, se vocês se perguntarem, tá, e se eu começar, e se a fonte de luz começar a vir na minha direção? Tá, a luz estava vindo com a direção C, daí ela começa a vir, a fonte começa a vir na minha direção, vai ter uma velocidade a mais, certo? Então, eu vou ver com essa velocidade mais o C, certo? Faz sentido. É isso que a física clássica nos diz. Só que não é isso que acontece, tá? Na verdade, a luz, não importa o jeito que tu meça, qual é a velocidade relativa entre a fonte lá e a pessoa que está medindo e tudo, faz sempre medir a velocidade da alcança do C, certo? Sempre. Claro, no vácuo da gente, mas... Ignorando lá a questão de meios, por enquanto. E isso não faz o menor sentido, se vocês pararem para pensar, porque o negócio está vindo na minha direção, ela deveria estar vindo na minha direção mais rápido, certo? E isso é um problema gigantesco, na verdade, porque toda a física que a gente viu até agora, isso é tipo um pressuposto básico dos básicos, sabe? Tanto que na primeira aula, a gente definiu lá o que é um referencial, a gente definiu posição, deslocamento em relação a esse referencial. E daí eu vou olhar as equações lá do eletromagnetismo, que são as equações de Maxwell, que a gente não vê no ensino médio porque elas são, tem uma matemática bem chatinha, mas o que elas dizem é referencial, não sei o que é esse nome, sabe? Tu quer uma velocidade em relação a alguma coisa? Está pedindo um pouquinho demais, né? E daí não funciona. Elas não fecham com a física que a gente sabe, não fecham com a física neutoniana. E daí a gente tem que resolver isso aí de algum jeito, porque é um buraco gigantesco na nossa visão do universo até agora. O eletromagnetismo não está fechando com o resto, certo? E daí, claro, eles tentaram várias, os cientistas da época tentaram várias teorias e ajustes diferentes à nossa teoria do eletromagnetismo, para ver se a gente conseguia fazer e fechar isso aí. E uma das tentativas de solução, que era a que tinha mais chance de, que o pessoal achava que ia ter mais chance de funcionar, era a do éter luminífero. Que ela iria resolver dois problemas. Ela primeiro iria resolver o problema da luz estar se propagando no vácuo, que eles ainda estavam meio encocados com isso, com os cientistas da época. Porque era a única onda que não tinha um meio por onde ela se propagava, então eles imaginavam, tá, talvez tenha um meio. Esse éter. Vamos chamar de éter, então. E esse meio, dependendo do jeito que eu meço, na direção, talvez ele esteja fazendo com que eu meça a velocidade como c, por causa de um movimento, de alguma perturbação nesse meio, mesmo quando tem uma velocidade relativa. Talvez seja por causa disso, certo? Mas, se isso acontece, então a gente poderia medir isso. Por quê? Porque teria o éter por todo o espaço, porque a luz estaria se propagando por ele, então ele teria que estar preenchendo todo o espaço. E ele teria, a Terra, quando ela está girando em volta do Sol, a gente ia poder, ela ia ter um deslocamento em relação a esse éter, certo? Então, a gente poderia medir isso, a gente ia ver a medição da velocidade da luz diferente, em pontos diferentes da órbita da Terra. E foi isso que o Michael, que é o cara lá daquela situação do início da aula, tentou fazer. Ele queria ver se a gente conseguia medir esse arrasto do éter, em pontos diferentes da órbita da Terra. E daí ele ia medir a velocidade da luz em direções diferentes, em vários blocos e tal. E ele fez esse experimento. E ele não achou nada. Achou absolutamente nada. Ele achou que a velocidade da luz realmente é C. Não importa a direção, a velocidade relativa, é C, certo? 13 vezes 18 metros por cento. E daí isso é um problema gigantesco, porque a melhor ideia que eles tinham, até agora, para resolver a questão da luz não estar funcionando, era essa. E a gente não achou nada, certo? E daí entra o Einstein, certo? Em 1905. O que aconteceu, certo? A gente tem o resultado daquele experimento, que diz que, não, realmente, é C em todas as direções. Em todos os referenciais. Não importa o jeito que eu meça. E daí a gente tem toda a física bintoniana. Tudo que a gente viu até agora. Baseado na ideia de que a velocidade relativa das coisas funciona lá, somando, que nem a gente espera que funcione. E daí o que o Einstein fez, na verdade, é uma coisa muito, muito simples, mas muito, muito importante para a ciência como um todo. Que a ciência usa o método científico. E o método científico nos diz se a teoria e a realidade não estão concordando, a gente precisa jogar a teoria fora. Claro, não estou dizendo jogar a teoria fora no sentido de que a física newtoniana não funciona, certo? Ela funciona. Mas ela está incompleta, ela não consegue explicar tudo. Claro, a gente ainda usa, hoje em dia, a física newtoniana para a maior parte das coisas. Se tu vai projetar um prédio, ou um carro, ou alguma coisa assim, tu vai usar a física newtoniana. tu vai começar a enfiar relatividade ali no meio. Mas ela não explica tudo que a gente pode ver na natureza. Então a gente precisa de uma ideia nova para conseguir fazer isso. E essa ideia, ela tem que explicar as coisas que estão faltando, mas tem também que explicar o que a gente está vendo normalmente, certo? Ela tem que expandir a física que a gente tinha até agora. E o que o Einstein fez na verdade foi exatamente isso. Ele disse, tá, vamos assumir que toda a física que a gente tem até agora está errada. E vamos ver onde a gente chega, certo? Vamos assumir que o experimento está certo, que realmente está dando ser em todas as direções porque é uma lei da natureza. E vamos ver onde que a gente chega. E daí vamos pegar essa definição de velocidade, que é a definição que a gente viu lá na primeira aula de cinemática do início do ano, certo? Velocidade é o deslocamento pelo intervalo de tempo que demorou para fazer esse deslocamento. E para a luz, isso tem que ser igual a C, que é uma constante em todos os referenciais. Então a gente não pode mexer no valor da velocidade. Isso aqui é uma constante, certo? Então a gente não pode alterar a velocidade. Mas, claro, os referenciais, eles estão vendo coisas diferentes. Então, o que a gente pode fazer é alterar a variação da posição e do tempo. Se vocês pararem para pensar uma ideia muito estranha, você está me dizendo que eu posso medir tempos diferentes e espaços diferentes e referenciais diferentes. E realmente é isso que acontece, tá, gente? A gente realmente vai ter uma mudança no espaço e no tempo. A gente vai ter uma dilatação temporal e uma construção espacial quando a gente tem referenciais em velocidades diferentes. Que é uma ideia muito louca, né? Então, se, por exemplo, eu tenho um referencial que está em movimento e um que está parado. Então eu imagino uma pessoa que está paradinha ali e outra pessoa que entrou, por exemplo, em um foguete para ir para uma estrela que está próxima, certo? E daí o que vai acontecer? Essa... A pessoa que está parada, ela vai ver, por exemplo, que a pessoa que está viajando vai demorar um certo tempo para fazer essa viagem, certo? E para se deslocar esse espaço. Mas a pessoa que está dentro, em comparação com a pessoa que está olhando de fora, vai ver o tempo dessa pessoa passando mais devagar. Quando essa pessoa chegar lá e os dois olharem no relógio, para essa pessoa aqui, para a pessoa que está se deslocando, o relógio vai estar atrasado. Vai ter passado menos tempo, ele vai estar passando mais devagar. A pessoa que está viajando, ela não vai ver isso. Para ela, o tempo está passando normal, tá? Mas ela vai ver que ela demora menos tempo para chegar no destino dela, porque ela vai ver como se o espaço que ela está se deslocando estivesse se tornando menor. Então, mesmo que ela... que o tempo... Para ela, o tempo está passando normal, mas ela tem um espaço menor para se deslocar, então ela termina em menos tempo. enquanto essa aqui vai ver o tempo passando mais devagar nisso aqui. Certo? Isso é muito louco, mas realmente isso acontece, gente. E a intensidade disso vai depender da velocidade. Então, quanto maior a velocidade com que ele está se deslocando aqui, maior vai ser esse efeito de dilatação temporal e contrissão espacial. e daí aqui tem as formulinhas, mas vocês não precisam decorar isso aqui, tá, gente? Não percam tempo com isso. A única questão que eu achei que envolvia isso aqui é que eles deram a fórmula na prova, tá? Então, não decore. Mas, basicamente, o que acontece é que o intervalo de tempo que vai passar para a pessoa que está se mexendo vai ser esse fator aqui, o gamma, vezes o tempo da pessoa que está parada. e a distância que ela vai medir que ela percorreu vai ser a distância que a pessoa que está parada mediu que ela percorreu dividido por gamma, certo? E esse gamma aqui ele é um fator bem específico que depende da velocidade, tá? Depende do quão grande essa velocidade é em relação à velocidade da luz. Então, o que vai acontecer é que se a gente tem essa velocidade bem baixa, que é a situação que a gente normalmente vê isso aqui vai ser quase zero certo? Essa parte aqui isso aqui vai ficar parecido com um muito próximo de um e isso aqui o gamma vai ficar parecido com um então, nas situações normais da nossa vida diária isso aqui quando eu digo muito próximo eu digo que é tipo 0,000000000 é a diferença, tá? É muito pequeno a gente não vê isso normalmente. a gente vai ter que os dois são praticamente iguais por isso que a gente não vê isso normalmente a gente não vê a dilatação e a contração normalmente que é o resultado similar da física clássica o que é muito bom porque a gente precisa que que feche com o que a gente vê normalmente também e daí quando essa velocidade ela fica maior em relação à velocidade da luz esse gamma ele cresce muito rápido então quanto mais próximo tu chega da velocidade da luz maior ele vai ser certo? e daí o que que eles fizeram pra tentar testar isso aí pra ver se isso era verdade porque vamos combinar que é que é uma coisa bem louca de se afirmar né precisa ter uma comprovação experimental muito sólida pra conseguir convencer as pessoas de que realmente isso acontece só que pra acelerar uma coisa até perto da velocidade da luz é muito complicado ainda mais com a tecnologia que eles tinham na época lá em 1905 certo? então o que eles fizeram na verdade foi procurar fontes naturais de coisas que são muito rápidas e no caso eles usaram partículas cósmicas que são lumes que eles são as versões mais pesadas do elétron e essas partículas elas vendem por exemplo estrelas distantes ou supernovas ou coisas assim e elas são naturalmente muito rápidas elas têm uma velocidade bem próxima da luz aqui 98% da velocidade da luz e o que é importante sobre elas é que elas são instáveis a gente vai ver em decaimento radioativo o que é essa instabilidade mas basicamente a vida delas é muito curta elas não duram muito quando elas chegam na atmosfera elas interagem com as coisas que estão em volta e elas se elas se transformam em outras coisas certo então elas desaparecem e basicamente eles mediram eles sabiam qual devia ser mais ou menos o tempo que demora para elas desaparecerem e deles foram medir para essas partículas que estão com velocidade próxima da luz e deles foram olhar e realmente estava aumentado cinco vezes o que era esperado se vocês jogarem esse 98% lá na fórmula vocês vão ver que dá exatamente essa previsão de que o tempo vai passar cinco vezes mais devagar para alguma coisa que está indo a 98% da velocidade da luz então realmente estamos indo isso realmente acontece e daí agora a gente tem uma mudança completamente no que a gente pensa sobre a física porque agora a gente não consegue mais falar separado do espaço e do tempo eles se distorcem juntos eles estão interligados do jeito que a gente não estava esperando antes porque antes o espaço era o espaço do tempo para o tempo são coisas independentes e eram coisas fixas também se vocês forem olhar os referenciais que a gente usa para por exemplo se tem uma bolinha escovendo lá no movimento retirir o uniforme ou coisa assim a gente espera o espaço do tempo com coisas fixas que tem intervalos fixos que o tempo passa em uma velocidade constante o espaço ele é uma coisa que está parada que a gente pode medir exatamente está sempre nos vezes intervalos e não é isso que acontece na verdade e tudo que está se deslocando no espaço também está se deslocando no tempo e eles podem fazer isso com velocidades diferentes de outras coisas certo o espaço ele pode contrair quando está no referencial que está se movendo o tempo pode passar em velocidades diferentes e daí agora para a gente conseguir determinar a localização das coisas a gente precisa sempre fazer um referencial que envolve o tempo também então a gente adiciona o tempo com uma dimensão essa em quatro dimensões a gente vai trabalhar agora e daí a gente chama isso de espaço tempo que é a combinação dessas coisas e daí agora só faz sentido falar em deslocamentos no espaço tempo não só no espaço e daí outra consequência que vem disso é aquela energia relativística que é a famosa pódroma E igual a MC ao quadrado que na verdade isso aqui aparece quando tu tenta calcular a energia cinética do jeito relativístico o que vai acontecer é que mesmo que tu esteja parado tu vai ter uma energia e essa energia ela depende da tua massa e o que isso está nos dizendo realmente é que a massa e a energia elas são intercambiáveis elas podem ser trocadas uma para outra se tu tem massa tu tem uma energia por si só mesmo que tu esteja parado sem energia potencial gravitacional nem nada sabe então essa massa ela é a energia e a energia ela é massa também isso explica porque a gente não consegue acelerar uma coisa que tenha massa até a velocidade da luz por exemplo porque quanto mais tu quer acelerar uma coisa mais energia tu precisa dar pra ela e daí quando tu dá energia pra aquela coisa ela vai ganhar massa também então tu vai precisar de mais energia pra conseguir acelerar e daí vai certo e daí se vocês forem tentar calcular o equivalente de um quilo em joules isso vai dar uma quantidade absurda é tipo nove vezes dez na dezesseis joules que é muita energia tá mesmo num quilozinho de massa tem uma energia gigante que é aproximadamente mil e quinhentas bombas atômicas mas claro essa energia a gente normalmente não consegue acessar ela existem existem alguns jeitos de a gente converter massa em energia a gente vai ver eles lá na parte de radioatividade que está envolvido na bomba atômica também isso aqui e daí depois disso o Einstein ele começou a se perguntar tá mas e se eu tenho gravidade por exemplo porque o que a gente falou até agora funciona mas só se tu tiver uma velocidade constante os referenciais que a gente falou até agora são referenciais inerciais certo então quando a gente estava falando lá do fator de acumulação a gente está assumindo que a velocidade do negócio era constante mas isso não é verdade em todas as situações então ele queria ver ele estava tentando estudar tentando estudar na verdade o que acontecia com a luz próximo de um planeta por exemplo o que acontecia com uma coisa que está caindo e daí ele começou a pensar em relação àquela situação de pontos de vista que nem ele fez na outra e daí ele se perguntou imagina que eu tenho um astronauta e ele está flutuando no espaço MRU se movendo com uma velocidade só flutuando certo e daí eu tenho outro astronauta que também está flutuando mas ele está flutuando perto de alguma coisa que tenha gravidade vão fingir que eles estão de olhos fechados e que eles não conseguem viver essa diferença o que ele vai sentir no MRU ele vai sentir que ele está flutuando no espaço sem nenhuma força envolvida se ele estiver em cada livre na direção de um corpo por causa da velocidade da gravidade ele também vai sentir que ele está flutuando no espaço livre de qualquer jeito certo então qual é a diferença do ponto de vista entre essas duas coisas e a diferença não existe do ponto de vista do astronauta e o que a gente tira disso o que o Einstein tirou porque na verdade ele fez uma sacada muito muito esperta certo é que na verdade não existe uma diferença porque a gravidade do ponto de vista da relatividade ela não é uma força no sentido que a gente viu até agora o que ele pensou é tipo tá não tem diferença entre uma pessoa só se movendo no espaço e uma pessoa se movendo no espaço perto de de alguma coisa que tenha gravidade porque na verdade eles estão fazendo a mesma coisa mas o espaço é que está sendo curvado e por isso que ele cai que é uma sacada que é uma sacada se vocês pararem para pensar e o que acontece na verdade se vocês seguirem aqui as linhas a Terra ela está por exemplo indo em linha reta no espaço é só que a linha reta que ela está seguindo é uma linha que está curvada por causa da presença do Sol certo o movimento ele é curvado porque o espaço tempo é curvado certo daí ela entra numa órbita mesmo que na verdade ela esteja seguindo sempre essa linhazinha aqui por exemplo e daí isso também parece uma coisa completamente absurda mas na verdade ela funciona tá gente a gente consegue ver isso acontecer e claro tiveram que fazer uma uma testagem experimental disso mas normalmente a gente não consegue ver esse efeito porque a gente está todo a gente está perto da superfície da Terra e se tu medir a diferença de verdade aqui ou em outro lugar do ponto na superfície da Terra vocês não vão ver essa diferença mas isso vai ser vai afetar coisas então uma das coisas que é diferente é que na verdade a luz ela vai ser afetada pela gravidade se vocês forem lembrar lá da da parte de gravitação universal de Newton a fórmula lá para a força da gravidade era G igual a emisão Mzinho sobre R quadrado envolve duas massas se atraindo certo então a luz que não tem massa não ia ser afetada mas ela na ideia do Einstein ela vai ser afetada mesmo que ela não tenha massa certo porque se o espaço mesmo está curvo mesmo que ela não tenha massa ela vai seguir a forma do espaço certo então essa relatividade geral ela vai prever que a luz ela vai seguir uma trajetória curva em torno de coisas que tem massa por exemplo a gente poderia ver galáxias que estão atrás de alguma coisa porque a luz está se corvando em torno daquele corpo aqui é uma falta disso acontecendo isso aqui é uma galáxia isso aqui é uma que está atrás dela e a gente consegue ver a luz distorcida da galáxia que está atrás mesmo que porque ela não segue reto aqui pelo espaço e na verdade foi isso que foi feito para comprovar a relatividade geral porque se você quer afirmar que corpos com massa deformam o espaço tempo você precisa ter uma comprovação sólida também então o que eles fizeram foi na verdade pegar um eclipse do sol e tentar olhar estrelas que estão atrás do sol eles previram que as estrelas que estão aqui atrás teriam essa posição aqui aparente devido à gravidade do sol e daí eles foram olhar para ver se eles conseguiam ver e realmente dá para fazer isso e esse experimento até foi feito no Brasil então por isso que alguns gostam dele que eles votaram uma questão disso na última prova mas eu duvido que caia de novo para vocês saberem que existe e daí essa teoria ela também faz outras previsões que foram sendo comprovadas ao longo do tempo a primeira é que existiriam buracos negros que seriam regiões do espaço que estão tão deformadas que nem a luz consegue escapar delas certo e daí em 1971 a gente teve a primeira evidência de que eles realmente existem e daí agora a gente já detectou buracos negros em praticamente todas as galáxias no centro delas incluindo a nossa tem um buraco negro e também essa teoria prevê que existiriam ondas gravitacionais por exemplo se tem duas estrelas colidindo elas fariam essas perturbações no espaço-tempo com a forma de uma onda certo e em 2016 conseguiram detectar isso e também era uma das últimas previsões da relatividade geral que não tinham sido comprovadas ainda porque é bem difícil de detectar isso aí é uma apresentação bem pequena mas conseguiram e daí o pessoal ganhou um prêmio Nobel por causa disso aqui vamos falar agora um pouco sobre física quântica que a relatividade a gente viu principalmente em termos de por exemplo coisas grandes como buracos negros ou estrelas ou planetas mas agora a física quântica a gente vai olhar para coisas bem pequenininhas o que que estava acontecendo lá no final do século XIX que começou a dar a ideia de que o que a gente sabia sobre os átomos não era exatamente verdade a primeira evidência de que a gente poderia ter alguns problemas do jeito que a gente via as partículas e a luz é a radiação de corpo negro o que que é um corpo negro um corpo negro é um objeto que ele não reflete coisas ele não reflete radiação por isso que negro como se estivesse sendo tentado de preto mas não é exatamente isso ele pode emitir luz ele pode absorver produz mas quer dizer tem que ser pequena a absorção mas o importante é que praticamente toda a radiação que a gente vê ela é emitida por ele não por outros corpos então por exemplo o Sol e outras estrelas é bem próximo de um corpo negro ele não é perfeitamente um corpo negro mas é bem próximo a Lua seria o oposto a Lua ela não está emitindo luz ela está só refletindo luz certo e uma das coisas importantes é que o jeito que ele emite luz é bem específico e depende da temperatura então as cores que dominam a radiação que ele está emitindo dependem da temperatura e na verdade esse é o jeito que a gente descobre a temperatura das superfícies das extremas certo e o que estava dando errado lá na questão da radiação do corpo negro isso aqui é um gráfico da intensidade da radiação em função do comprimento de onda então ele está dizendo tá nesse comprimento de onda nessa cor aqui eu tenho tal intensidade nessa cor aqui eu tenho tal intensidade então por exemplo para 300 3.000 Kelvin eu teria essa distribuição aqui ele teria mais luz aqui na altura do vermelho certo e menos luz aqui na altura mais do azul certo quanto mais quente ele fica mais aqui aqui é mais azul aqui é mais vermelho mais quente vai ficar mais azulada a cor tá e daí tem essa fórmula forma específica aqui o problema é que se você tentar usar o que a gente viu até agora de termodinâmica e radiação e e toda a teoria clássica que a gente viu até agora vocês vão prever isso aqui vocês vão prever que a a radiação é infinita para comprimentos de onda pequena então eles chamaram isso de catástrofe do ultravioleta porque na altura do ultravioleta ele está prevendo uma emissão ridiculamente maior do que o que é na realidade então a teoria clássica não funciona para prever a radiação de um ultravioleta daí esse cara aqui que é o Plunk ele decidiu tentar fazer um modelo novo para radiação de corpo negro e daí ele assumiu uma coisa muito interessante ele assumiu que a luz ela é emitida em pacotinhos pedacinhos certo cada um com uma energia que segue essa fórmula aqui a energia ela é igual a uma constante lá vezes a frequência se vocês pararem para pensar isso aqui é um pressuposto muito estranho de se fazer porque a luz é uma onda certo a luz a gente viu lá ela sofre interferência ela faz refração ela faz diferação ela faz tudo o que uma onda faz ela tem um movimento de onda tem uma frequência uma amplitude tudo isso então que raios que tu quer separar uma onda em pacotes pacotes que dependem da frequência o problema é que se tu assumir isso funciona se tu assumir isso chega exatamente naquele gráfico que a gente vê que é o gráfico experimental exatamente é perfeitinho bem bonitinho a solução e claro isso não faz o menor sentido se vocês forem pensar na física clássica vocês não podem separar uma onda em pedacinhos e o pessoal na época achou isso funciona mas eles chamaram isso de um artifício matemático porque quando tu disse mexeu na fórmula até funcionar mas isso não tem uma significância física real sabe tipo tá funciona mas sabe meio de má vontade assim e daí eles acharam que não tinha realmente um significado físico válido fazia a fórmula funcionar mas era uma coisa meio tipo inventada assim só que daí tem outros efeitos que também estavam meio estranhos um deles é o efeito fotoelétrico o efeito fotoelétrico é o que acontece quando tu joga luz em cima de alguns metais e essa luz ela consegue arrancar elétrons e criar uma corrente é isso que faz as células fotoelétricas da energia solar funcionarem então a luz ela bate lá consegue arrancar os elétrons e criar uma corrente só que esse efeito fotoelétrico também tinha alguns problemas pra gente conseguir explicar porque eles tentaram com várias frequências de luz várias intensidades de luz certo e o que os experimentos mostram é que se tu pegar uma frequência de luz abaixo de um certo valor não tem esse efeito não importa o quão forte a luz seja ou quanto tempo tu deixa ali não vai acontecer abaixo de uma certa frequência e isso é um problema porque se vocês pararem pra pensar se vocês tem uma onda ela ia estar transferindo a energia de uma forma constante a onda está batendo ali aquele campo elétrico variável da onda eletromagnética vai mexer os elétrons e mesmo que demore um tempo ainda era pra acontecer certo porque está aplicando a onda ela está aplicando está aplicando está transferindo energia transferindo energia e em algum momento o elétron vai ser arrancado né mas não é isso que acontece não é isso que a gente vê não importa o quanto tempo tu deixa ali ou quão forte a luz seja se está abaixo de uma certa frequência tu não vai ver o efeito fotoelétrico e daí a gente não consegue explicar os dados experimentais baseados no que a gente sabe até agora e daí o Einstein de novo naquele mesmo ano que ele publicou a lei da relatividade ele publicou também um artigo sobre o efeito fotoelétrico na verdade ele ganhou o Nobel pelo efeito fotoelétrico não pela relatividade tá gente ele assumiu que a luz ela funcionasse como o plano que tinha previsto com aqueles pacotinhos com energia que é igual a H vezes a frequência H é aquela constante lá que querido então ele assumiu isso e daí quando tu assumiu isso na verdade funciona porque o que o que que acontece a luz vai estar separada nesses pacotinhos cada um com uma energia específica que depende da frequência tá cada pacote vai interagir lá com um elétron separado certo se aquele pacotinho não tiver energia suficiente pra arrancar aquele elétron ele não vai conseguir soltar aquela aquele elétron e a gente não vai ver corrente certo então o que acontece cada um desses pacotes precisaria ter a energia mínima aqui de ligação do elétron pra conseguir fazer isso então cada um desses pacotes precisa ter uma frequência mínima e daí a gente consegue explicar o que a gente vê no efeito fotoelétrico então na verdade o que ele tá nos dizendo é que se a gente imaginar a luz como partículas a gente consegue explicar o que a gente tá vendo na realidade só que claro isso é um problema gigante porque a luz é uma onda também a gente sabe que ela é uma onda a gente viu lá na ótica como acontece a refração e difração e como a gente consegue separar os comprimentos de onda da luz a gente viu tudo isso a gente sabe que ela é uma onda então por que a gente tá por que os experimentos estão nos dizendo que ela é uma partícula também e daí a explicação que eles foram forçados a chegar é que na verdade ela é as duas coisas ao mesmo tempo a luz ela é uma onda que é uma onda de campos eletromagnéticos que estão oscilando e ela é uma partícula ao mesmo tempo e eles chamaram essa partícula de foto e daí a gente chega nisso que é a dualidade onda-partícula certo ela é as duas coisas ao mesmo tempo a gente não pode separar isso a natureza dela é das duas coisas e claro em alguns cenários a gente vai ver mais algum comportamento e outros outro mas ela é as duas coisas ao mesmo tempo e daí as pessoas pararam pra pensar e tá isso acontece com a luz mas será que a gente consegue achar isso em outro lugar também e daí a gente começa a olhar outras coisas que também não estavam funcionando mas que agora podem até fazer sentido então esse aqui é o modelo atômico de Rutherford do ar que vocês devem ter visto lá na química certo que a gente tem aqui o núcleo do átomo e os elétrons eles estão nesses níveis de energia eles só podem estar nesses níveis nos outros lugares eles não vão aparecer e se eles estão se eles trocam de nível daí eles emitem no caso eles vão emitir fótons de uma certa frequência certo e daí a gente se pergunta tá mas por que que só nesses níveis por que que esses elétrons não estão caindo aqui no núcleo certo e daí um esse cara aqui o De Broglie ele pensou bom o que que acontece se eu tentar calcular uma um comprimento de onda pro elétron tá porque a gente consegue achar uma expressão pra luz certo da luz sendo uma partícula e se eu tentar assumir que o elétron é móvel e daí ele fez lá um modelinho e ele chegou nessa expressão aqui que o comprimento de onda do elétron seria igual a H que era aquela constante lá do Planck dividido pela quantidade de movimento desse elétron e essa quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade certo e daí ele publicou isso mas as pessoas não levaram muito a sério na hora só que alguém decidiu pegar isso e tentar ver se era verdade tá e daí eles tentaram fazer aquele experimento da dupla fenda vocês devem lembrar lá da parte de ondas de interferência se tem uma onda elas vão se espalhar aqui a onda vai bater aqui nessas fendas vai difratar vai se espalhar e daí essas duas ondas vindo das fendas vão interferir uma com a outra e formar esse padrão de listas tá se tu fizesse experimento com só partículas tu daria só duas listras assim né daí alguém decidiu ir lá e tá vamos fazer com elétron vamos pegar esse comprimento de onda que o cara calculou e ver se a gente consegue fazer difração de elétrons e interferência e se vocês vão lembrar daí a difração vai depender do comprimento de onda esse comprimento de onda que o Débora calculou é bem pequeno por isso que a gente normalmente não veria o efeito mas se tu pegar umas fendas bem retuchas tu vai ver exatamente isso tu vai ver que o elétron ele consegue fazer difração consigo mesmo tá e é consigo mesmo mesmo tá vocês podem emitir um elétron de cada vez tá ele vai passar aqui pelas fendas e se vocês jogarem um de cada vez vocês ainda vão ver isso aqui tá vocês vão ver interferência mesmo se vocês jogarem um de cada vez porque ele tá interferindo consigo mesmo que nem uma onda que tá vindo daqui interferindo consigo mesmo quando ela passa pelas fendas e daí agora a gente vai ter que admitir que na verdade tudo obedece essa dualidade onda-partícula todas as coisas são partículas e ondas ao mesmo tempo todas as partículas elétron próton neutron os coisas menores que a gente não entrou nesse mérito a ad física de partículas a gente tem partículas menores dentro do próton e do nêutron que são os quarks são tudo ondas também certo não é só luz que tem esse efeito então a gente vai precisar dessas duas coisas pra explicar essa realidade que a gente tá vendo que o elétron ele sofre difração ele sofre interferência ele é uma onda e daí com isso a gente consegue explicar porque que a gente tem aqueles níveis de energia lá do do átomo porque que eram só aqueles que a gente podia ter é porque na verdade o elétron é uma onda e ele é uma onda que quando ele tá dentro quando ele tá ligado a um átomo ele é uma onda estacionária ele é uma onda que fica presa naquela região certo e essa onda pra ela ser estacionária a gente precisa ter um número inteiro de comprimentos de onda aqui certo então no nível n é igual a 1 vocês tem um comprimento de onda do elétron no n é igual a 2 vocês tem dois comprimentos de onda aqui no n é igual a 4 vocês tem 4 comprimentos de onda do elétron certo e isso explica porque que a gente não vê os elétrons em outros lugares porque se vocês lembram lá das ondas estacionárias vocês só vão ter a formação lá das ondas naqueles comprimentos de onda e naqueles níveis específicos certo então isso é muito legal porque daí a gente conseguiu explicar aquele achado de que existia aqueles níveis de energia que não faziam muito sentido e daí tá aí se tu assumir que o elétron é uma onda funciona e realmente é isso que a gente encontra nos experimentos e daí fica a pergunta agora de que que são feitas essas ondas porque a luz é uma onda eletromagnética tá a gente consegue explicar o que a gente vê usando lá os campos eletromagnéticos mas o que que tá oscilando o que que é uma onda de um elétron certo porque a luz tá ok faz sentido mas e o elétron e daí esse cara aqui que é o Shetley ele escreveu uma equação da onda que na verdade eu fiz o meu PCC sobre isso é bem legal a equação mas também não é o que eu queria falar aqui e na verdade o que ele decidiu o modelo que ele decidiu fazer é como se aquela onda do elétron ela representasse uma probabilidade então o que que a gente vai ter a gente tem o elétron como partícula tá mas essa partícula dependendo por exemplo se eu pegar 100 elétrons e colocar todos eles mais ou menos no mesmo lugar e eu sei que eles estão mais ou menos naquele espaço e medir eles cada um deles separado eu vou ver que na verdade eles não vão estar todos no mesmo lugar eles vão estar meio que espalhados no espaço mesmo quando eu tinha colocado eles num lugar específico por que que isso acontece? na verdade cada elétron é uma onda de probabilidade e essa probabilidade ela vai nos dizer qual é a chance da gente encontrar o elétron naquele lugar ou naquele estado certo? então a gente pode pensar como se o elétron na verdade tivesse meio que espalhado assim do espaço ele não tá bonitinho como uma partícula num ponto específico a gente vai ter uma onda de probabilidade ele vai ter uma probabilidade de estar em cada ponto e quanto maior for a onda naquele ponto mais probabilidade eu tenho de achar ele ali certo? e daí quando eu meço daí eu vou achar é como se eu estivesse jogando um dado e vendo no lugar onde ele tava certo? e daí o que isso quer dizer é que na verdade a gente não vai mais ter certezas na física assim no geral pelo menos na parte quântica da física porque agora a gente não vai mais poder prever com certeza onde as coisas estão que velocidade elas estão indo a gente pode ter uma ideia mais ou menos de como as coisas são a gente pode prever como a probabilidade muda ao longo do tempo mas a gente não vai conseguir prever exatamente onde as coisas estão certo? e isso é uma coisa muito louca se vocês pararem pra pensar porque até agora a física que a gente viu era completamente determinista se vocês souberem se vocês pegarem a equação lá da cinemática pra posição de uma partícula vocês jogam o tempo ali e vocês vão saber exatamente qual é a posição da partícula em qualquer tempo depois no futuro certo? vocês sempre conseguem prever as coisas e a gente não consegue mais fazer isso a física não é mais determinista ela envolve probabilidades agora e isso não é uma probabilidade no sentido de ah o nosso equipamento não é bom o suficiente pra gente medir as coisas onde tá não não é isso é uma coisa intrínseca faz parte da natureza a incerteza é uma parte essencial da nossa visão do universo e na verdade o Ice ele ficou horrorizado por isso até ele morrer ele nunca nunca aceitou a ideia muito bem a ideia da física quântica apesar dele ter sido uma das pessoas que ajudou a criar ela mas é e funciona é uma das teorias mais bem testadas que a gente tem se vocês pegarem as fórmulas da física quântica e aplicarem a precisão delas é absurda é maior até do que a precisão que a gente tem nas medições pra relatividade geral então é muito muito boa a teoria ela funciona certo é só que ela é muito estranha também e daí aqui a gente vai ter na verdade o modelo autônico que a gente tem hoje em dia ele é bem diferente daqueles níveis de energia que a gente tinha lá no modelo de cuterform esses aqui são os níveis atômicos do átomo de hidrogênio e se vocês forem ver eles são meio espalhados certo isso aqui é a probabilidade de onde achar o elétron em cada nível de energia então por exemplo esse aqui é o nível 1s certo que é uma bolinha em torno lá do núcleo mas se vocês pegarem por exemplo esse aqui é o nível 2p ele vai estar localizado em umas bolinhas em duas bolinhas em cima e embaixo por exemplo isso que nos dá as posições dos elétrons em cada essa é a forma mais ou menos dos níveis de energia que a gente tinha lá que a gente chama de orbitais agora porque não faz sentido falar em um nívelzinho bem determinado porque eles são meio espalhadinhos assim vamos falar agora um pouco sobre radioatividade quem descobriu o material radioativo na verdade foram esses dois caras o Henry Becquerel e a Marie Curie que é essa mulher aqui que é uma das pessoas mais fodas da física assim tipo sempre ela é é uma pessoa muito legal tem um documentário na Netflix sobre a vida dela que é tipo muito show recomendo vocês insistirem se sobrar tempo algum dia e também porque na época ela era praticamente a única mulher na física assim que estava conseguindo ter projeção assim e daí em 1896 eles estavam trabalhando com sais florescentes incluindo sais de urânio e eles perceberam eles perceberam que essa fluorescência essa radiação que eles estavam emitindo pro sais de urânio especificamente conseguia atravessar um material opaco o que que isso quer dizer por exemplo se vocês pegarem sais de algum outro metal sei lá potássio ou alguma coisa assim vocês conseguem fazer eles emitirem luz mas se vocês colocarem alguma coisa opaca em volta essa luz vai ficar presa ali dentro mas se vocês fizerem isso com urânio uma parte vai conseguir atravessar então o que ele está emitindo não é só luz visível e daí nesse trabalho eles também descobriram alguns outros elementos que conseguiam fazer isso também como rádio polônio e eles viram que esses elementos ao longo do tempo eles iam se convertendo em outras coisas por exemplo o urânio ele se separava em acho que bom eu não lembro agora mas acho que ele fica com chumbo e algumas outras coisas mas o importante é que esses átomos eles estão se convertendo em outras coisas e emitindo uma coisa que eles não conseguiam dizer o que que era exatamente e daí eles chamaram isso de decaimento radioativo certo eles chamaram de radioativo porque eles achavam que eles estavam emitindo ondas de rádio mas na verdade não é bem isso que estava acontecendo certo o que que é o decaimento radioativo a gente tem um núcleo atômico que está instável certo e ele pode às vezes se partir ou emitir prótons e nêutrons e várias outras coisas também e isso a gente mede como uma radiação certo esse aqui é o simbolizinho de radioatividade que vocês já devem ter visto em algum momento então vamos revisar um pouquinho sobre o núcleo atômico só para a gente ter bem claro o que está acontecendo o núcleo ele é composto de prótons e nêutrons os prótons positivos e os nêutrons e nêutrons o número de prótons é o que a gente chama de número atômico que é z e esse número é específico para cada elemento é como a gente diferencia os elementos certo e depois pode ter um número de nêutrons que daí pode ser bem variável tanto que a gente tem versões diferentes do mesmo elemento que a gente chama de isótopos com um número de nêutrons diferente e daí o número de massa vai ser o número de prótons mais o número de nêutrons certo claro alguns desses núcleos são muito estáveis por exemplo o núcleo de hidrogênio ele não vai decair ele é só um prótonzinho lá bonitinho paradinho mas tem outros que são naturalmente instáveis esse conjunto de prótons e nêutrons ele não consegue porque se vocês pararem para pensar os prótons são todos positivos e eles vão se repelir um pouco tem uma força que a gente chama de força forte que também não vem muito ao caso mas é ela que faz que gruda as coisas juntas mas dependendo da força eletromagnética de repulsão entre eles pode ser maior e daí eles vão tender a se partir certo a se separar e eles vão ser instáveis e daí esses núcleos instáveis eles podem sofrer decaimento e emitir coisas certo e daí esses decaimentos eles vão continuar até que a gente chegue num núcleo que seja estável certo a questão é dá para prever quando que isso vai acontecer e a resposta é não porque quando a gente está trabalhando com núcleos a gente já está trabalhando com coisas quânticas então a gente vai ter uma incerteza sempre do que a gente está vendo então cada núcleo ele vai ter uma probabilidade de decair a cada momento mas a gente não vai conseguir prever o que vai acontecer com cada núcleo individual mas a gente ainda pode ter uma ideia mais estatística assim do que vai acontecer com um grupo de núcleos então o que a gente vai ter que é a principal medida para ver a estabilidade é o tempo de meia vida então se a gente tem um número AN de átomos de um elemento radioativo esse tempo de meia vida é o tempo que a gente precisa ter para que metade desses átomos decaiam então por exemplo se no início a gente tinha esse número N de átomos quando passar uma meia vida a gente vai ter metade disso que é N sobre 2 se passar duas meias vidas a gente vai cortar isso aqui pela metade de novo daí vai ficar N sobre 4 e por assim vai cada meia vida vai diminuir pela metade o número de átomos que a gente vai ter e daí a gente vai ter vários tipos de radiação que podem ser emitidos os mais comuns são os decaimentos alfa, beta e gama o beta ele pode ser positivo e negativo que nem a gente vai ver mais pra frente então o decaimento alfa é o decaimento que na verdade foi usado lá pelo Rutherford as partículas alfas para ver como é que era o núcleo do átomo se vocês lembram lá do experimento que tinha folha de ouro e blá 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 então o que são essas partículas uma partícula alfa é um núcleo de hélio na verdade é um um grupinho de prótons e nêutrons com dois prótons e dois nêutrons certo então essa partícula ela vai ter quatro de massa o número de massa dela vai ser quatro então o que vai acontecer é que o núcleo original vai perder dois no núcleo atômico porque ele perdeu dois prótons e vai perder quatro no número de massa certo depois a gente tem o decaimento beta que pode ser positivo e negativo tá o decaimento beta na verdade é uma emissão de elétrons certo ou antielétrons o que é um antielétron ou um pósitron tá é um elétron com carga positiva certo o que acontece a gente vai ter um núcleo instável certo no decaimento beta menos o que vai acontecer é que a gente vai converter um nêutron em um próton tá e emitir um elétron por que isso tá porque aqui eu vou ter que ter uma conservação da carga total aqui eu tinha seis prótons certo aqui eu aumentei a carga em um eu aumentei um próton então eu vou emitir uma carga negativa pra compensar eu fiquei mais positiva que o núcleo então eu tenho que emitir um elétron pra compensar isso aqui certo porque daí esse positivo vai cancelar com o negativo que tá sendo jogado pra fora certo então no decaimento beta menos eu vou emitir um elétron e aumentar um próton então o número atômico o z vai aumentar em um porque eu aumentei um próton mas o número de massa fica igual porque eu só converti um próton em um nêutron no decaimento beta mais a gente vai ter a emissão de um antieletron que é um elétron com carga positiva certo então o que vai acontecer é que eu vou converter um próton em um nêutron então se eu converto um próton em um nêutron eu vou perder uma carga positiva aqui no núcleo o núcleo vai ficar mais negativo então eu vou emitir junto essa carga positiva para compensar certo então se eu troquei um próton por um nêutron o z ele vai diminuir em um certo perdi um próton mas aqui de novo o número de massa vai ficar igual porque é só convertir um próton em um nêutron e por último a gente vai ter o decaimento gama que na verdade ele não é ele não sai emitindo nem prótons nem nêutrons é uma emissão de um lux certo ele vai estar emitindo um fóton e esse fóton ele é um fóton com muita energia na verdade é um daqueles raios gama certo que é se você for olhar o espectro eletromagnético vai ser a parte mais energética da luz certo ele vai continuar com o número de prótons e nêutrons iguais ele só vai emitir essa energia em excesso certo e essa radiação que é emitida ela tem vários efeitos quando a gente coloca ela perto de seres vivos como pessoas então o principal efeito que é o mais danoso assim a longo prazo é o efeito da radiação no DNA porque essas partículas elas são ionizantes então elas podem por exemplo arrancar elétrons elas podem por exemplo bater e arrancar alguns átomos no caso das partículas alfa que elas são mais pesadas então elas podem quebrar a cadeia de DNA certo ou então elas podem ionizar alguma parte ou fazer dano por radicais livres e daí quanto mais radiação você recebe e quanto mais tempo você fica exposto maior vai ser esse efeito então o principal é claro se você receber uma dose gigantesca em um momento só daí você vai ter vai morrer bem rápido se vocês viram no seriado lá do Chernobyl é isso que acontece mas também a longo prazo pode ter um efeito cancerígeno no caso a Marie Curie ela morreu de câncer por causa disso porque na época eles não sabiam direito ainda que ia ter um efeito tão grande assim tão danoso ficar em contato lá com aqueles sites radioativos tanto que o caderno de laboratório dela onde ela anotava os resultados dos experimentos ele ainda é radioativo tu precisa usar luvas de chumbo pra pegar ele pra estudar lá no museu onde ele tá guardado mas a gente pode usar isso também pra coisas úteis então no caso a gente pode fazer de propósito esse dano pra tratar câncer por exemplo porque daí tu vai quebrar o DNA das células cancerígenas e causar morte celular e dá pra fazer isso bem localizado assim tu pode fazer concentrar num lugar específico então é bem útil também e daí pra se proteger da radiação vai depender de que tipo de radiação é então por exemplo a radiação alfa ela é composta de partículas bem pesadas mas essas partículas elas tem uma velocidade mais baixa certo então se vocês colocarem uma folha de papel na frente vocês já conseguem barrar isso aí a radiação beta ela é um pouquinho mais leve então ela consegue atingir velocidades maiores mas se vocês pegarem um pedaço de madeira ou uma folha de alumínio por exemplo já dá pra barrar também a mais perigosa é a radiação gamma porque ela é feita de luz então não tem massa e ela se desloca na velocidade da luz e ela consegue penetrar bem fundo no material então tu precisa de chumbo bem grosso ou parede de concreto pra parar a radiação do gamma e por último aqui a gente vai ter o decaimento aqui tem é só uma tabela pra vocês revisarem se precisarem pra URIX que daí a gente vai ter o decaimento aqui o que é a composta qual é a carga porque às vezes é importante às vezes eles pedem se colocar um campo elétrico pra que lado vai isso aqui então a alfa e a beta mais são positivas a beta menos é negativa e a gama é neutra e daí aqui o que acontece com o número atômico e o número de massa no decaimento por último só pra pra gente falar um pouco assim da fissão nuclear que é o que acontece quando por exemplo a gente tem o decaimento do urânio lá que ela está descidando o que acontece é que se por exemplo vocês incidirem ele acontece por si só mas vocês também podem causar ele como por exemplo acontece uma bomba atômica se bater um nêutron nele vai deixar ainda mais instável esse núcleo ele vai se dividir e quando ele se divide ele libera os núcleos menores que são esses produtos de fissão que é o bário e o criptone e ele vai liberar energia também e vai liberar nêutrons que também podem quebrar outros núcleos de urânio e vai criar uma reação em cadeia que é a base da bomba atômica certo e também a base da nossa energia nuclear só que claro a energia nuclear ela tem alguns perigos principalmente por causa desses produtos de fissão aqui porque ela é mais limpa na questão de gases de estufa mas esses produtos de fissão eles podem ser tóxicos também então a gente acaba tendo que se livrar deles de algum jeito e ele é bem complicadinho além do fato de ser arriscado a questão de vazamento de radiação e também a gente tem a fusão que na verdade não é um tipo de decaimento mas era só para fechar a questão da energia nuclear que é o que acontece no sol em que a gente tem por exemplo dois núcleos de hidrogênio e daí a gravidade a pressão que tem ali faz com que eles se combinem num núcleo de hélio e liberem energia o que vai determinar se vai liberar a energia na fusão ou na fissão é o tamanho do núcleo os núcleos leves eles vão liberar a energia na fusão e os núcleos pesados eles vão liberar a energia na fissão e de onde que vem essa energia que a gente está vendo da energia nuclear certo? na verdade vem disso aqui tá a energia é aquela fórmula da relatividade da energia relativística é igual a mc² só que se a massa inicial ela é diferente no final a gente vai ter uma variação da energia então no caso pra energia nuclear o que acontece é que se vocês pesarem o núcleo inicial lá do urânio e depois pesarem os produtos lá os núcleos filhos e os neutros vocês vão ver que a massa que vocês tinham inicialmente é maior do que a massa que tinha no final e que essa massa foi convertida em energia certo? então a gente tem um jeito de tirar a energia da massa só que é mais complicado e bem envolve processos nucleares certo? então era isso gente eu espero que vocês tenham gostado da aula e boa sorte com a URIX certo? tchau tchau tchau